Boa tarde, a santa paz de Deus aí. Começando aqui mais uma aula, né? Esse risco, lembrando, vai ficar aí disponível para vocês. Mas antes de iniciarmos, a palavra que Deus me trouxe em frente para você foi essa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Então, se você está sendo perseguido por algo justo que você fez ou tentou fazer, por justiça que você tentou fazer, ajudar o próximo, né? Doar algo para alguém, fazer uma caridade para alguém, um conselho que você deu para alguém, para o bem de alguém, para edificar alguém. Então, você é um bem-aventurado, tá bom? Que Deus te abençoe aí. E vamos continuar aqui a aula. Vou pegar, ó, os meus pincéis. Os meus pincéis são esses aqui, ó. Não tem marca, tá vendo? Os pincéis escolar de cerdas duras. Pelo que eu vejo aqui, eu acho que, como eles não têm número, mas, ó, eu peguei uns que facilitam para mim. Preencher, eu utilizo esse para encher áreas pequenas. Você tem que ter essa noção do que você vai pintar para o pincel que você vai utilizar. Ó, esses menores eu utilizo para contorno, acabamento. Então, eu uso um número 8. Utilizo esses maiores para áreas maiores. Então, gente, a gente tem de ver a necessidade. Se eu não consigo fazer aqui um contorno, eu pego o quê? Um pincel menor. Se eu não consigo preencher uma área desse tamanho com esse pincel, eu pego um menor. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui o fundo, né? Toda vez a gente faz um fundo e uma base. Sempre tem de ter esse fundo e essa base. Tá certo? Vamos lá. Ó, para o fundo eu vou utilizar a cor cinza lunar. Uma cor fria. Vou com cinza lunar. Tiro o excesso na minha mão, ó. Você que está iniciando, vou tirar aqui o excesso na minha mão, ó. Não estou indo com clareador, nem nada. Venho dessa linha aqui para cima, ó. Só esfumando, tá? Com o excesso da tinta do pincel. Se você quiser facilitar, você pode colocar um pouco de clareador, tá? Vai ficar mais liso. O meu também não está ficando muito lisinho, devido à tábua, né? Porque a minha tábua está muito velhinha. Ó, com um pouquinho de clareador, você vai ter mais facilidade também, ó, de espalhar. E você vem fazendo um fundo. Ó, a tábua marca, tá vendo? Porque ela já está um pouco velhinha. Então, eu tenho de comprar outra. Mas, enquanto isso, vamos fazendo aqui nossas aulas. Ó, estou colocando um pouquinho de clareador para ela espalhar melhor. Aí, você vem aqui, ó, só. Aqui, mais forte. E aqui, você vem mais clarinho, ó. Tá? Só com o excesso. Então, mais perto da abóbora, mais clarinho. Quando você vai se distanciando da abóbora, dos elementos, você vai só esfumando. Ó. E essa linha aqui, nessa mesma linha, você tem que fazer ela aqui do outro lado, tá certo? Vamos pegar o verde pântano para fazer essa base de chão. Vou só com o pântano, tá? Para fazer essa base embaixo. Ó, pego aqui o pântano e venho nesse sentido. Ó. Mais perto dos elementos, mais escuro. Quando você vai se distanciando, você vai esfumando também. Ó, então, se você não consegue passar em certos cantos com um pincel, você pega outro, ó. E venho aqui, dou aquela puxadinha, ó. Essa é a base para que a abóbora não fique voando. Vocês podem ver, ó, que a tábua, ela marca um pouquinho, tá, gente? Porque ela tá um pouco velha. Eu vou comprar uma chapa de acrílico. Porque o acrílico, ele é liso, né? É muito bom. Cerâmica também. O pessoal utiliza uma cerâmica, né? Gente, deixa aí o seu like, tá? No vídeo. Me segue lá no Instagram, pintando com alegria. E o risco vai estar postado no Facebook, na minha página, pintando com alegria. Quem não tem o risco, o risco é grátis, tá? Esse risco não é de venda, é um risco grátis. Ó, e eu venho fazer essa base. Dou aquela esfumada. Pronto. Bem organizado. Aqui, ó, mais escuro perto. Aqui você vai deixando mais clarinho. E agora a gente já vai para a pintura. Qual o elemento que está por trás? Ó, tem esse e tem a abóbora. Não é verdade? Vamos aqui para esse elemento. Eu vou pegar o quê? Eu vou utilizar o magenta. Vou pegar aqui o marfim. Deixa eu pegar aqui o marfim. Para dar volume a esse elemento, ó. E o berinjela, tá certo? Vou pegar aqui, ó, o marfim. E venho aqui no meio, dou uma marcada, ó. Para dar o volume no meu elemento. Já pego aqui o magenta. Olha como é fácil. E venho aqui fazendo essa união, ó. Coloco, faço uma união. Não preencho ela toda. Essa parte do branco, gente, vai ser o nosso volume. Todo elemento, você tem de dar um volume. E a gente tira aqui a divisa do marfim, ó. Volta aqui com ele. Tiro essa divisa que fica. Vamos lá. E agora você vai pegar um pouco do berinjela para ir dar... Aliás, berinjela não. Perdão. Você vai pegar um pouco do pitaia. Deixa eu pegar aqui o meu pitaia. Olha. E vai dar um contorno com o berinjela, ó. Pego aqui um pouquinho do pitaia. E venho aqui nessas partes, ó. E puxo assim, gente, ó. Fazendo essa meia volta, ó. Seguindo o formato da minha fruta. Ou do meu... Minha fruta não. Do meu elemento, né? Que agora eu esqueci o nome do elemento. Ó, puxando, fazendo essa meia volta. Um rabanete, né? Ó, venho aqui do outro lado. Com o pitaia, tá? Essa cor é o pitaia. E puxo voltando, ó. Seguindo o formato do meu elemento. Ó, com muita calma, paciência, tá certo? Você vai seguindo aí o passo. Lembra do volume, ó? O volume ficou aqui no meio. Vou pegar um... No final, a gente dá um toque nele ainda com o branco, tá? Então, você não precisa estar utilizando o branco sempre. Que ele tira um pouco da vida da pintura. Agora é que você vai utilizar o berinjela. Se você não tem o berinjela, como eu, você mistura um pouquinho do violeta com um pouquinho da cor uva. Certo? Violeta com uva. E faz a cor berinjela. Ó, vamos lá. E pego agora, dou o acabamento no contorno. Agora você já vem dando o acabamento. Ó, não precisa tinta de um lado. Passa normal a tinta, ó. Passando esse espaço branco. E você vai fazer o quê? Puxar seguindo o seu formato. Ó, fazendo essa meia volta, ó. Do rabanete. Volto aqui, ó. Ah, professor, ficou grosso. É, gente. Mas aí você não vai utilizar o excesso? Então, você chega, ó. Pega no excesso. E vai puxando. Aqui você passa também, ó. Não deixe relevo aqui nas bordas, tá certo? E você vem dar aquela organizada. Aqui também você dá uma escurecida. Ó, e o volume ficou no meio. Pra gente dar uma reforçada nesse volume, a gente vem com um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco, ó. Seguindo, ó. Coloco aqui o branco. E sigo também o formato dela, gente, ó. Um pouquinho pra um lado, ó. Vou fazendo essa meia volta. Ó, levemente por cima, unindo as partes. Olha aí o meu volume. Tá vendo, ó? Esse volume é muito importante. Muito importante mesmo. E vamos agora aqui pra essas folhas. Essas folhas, bem simples. Eu vou ensinar ela um jeito simples pra você. Você vai pegar marfim ou erva doce. Se você tiver o erva doce, vai com erva doce. Porque o meu erva doce acabou. Mas eu vou com o marfim, ó. Preencho. Pode ir até com o branco, tá? Olha aí. Aí você vai pegar o quê agora? O verde pinheiro. Aí eu sei que eu não vou conseguir fazer aquele contorno ali com um pincel grande. Aí eu vou pegar o quê? Um pincel menor. Um número menor. Tá certo? Então, isso de pincel é bem relativo. Certo? Ó, pega aqui esse pincel menor. Não tem nem número. Eu acho que é um número oito. E venho aqui, ó. Biquinho. Venho fazendo o zigue-zague da folha. Tá, ó. Puxo os excessos para dentro. Olha que fácil, ó. Zigue-zague da folha. Puxa o excesso para dentro. Venho nessa outra, ó. Zigue-zague da folha. Puxa sempre esses excessos. Olha aí. E agora você vai fazer o quê? Você vai pegar a própria cor berinjela. Pouquinho da cor berinjela. É aí que acontece... Um truque. Você vai pegar a cor berinjela, ó. Pincel zero. E vai fazer... Meu pincel zero já tá ruim de novo, Jesus. É o guardado dele. Eu não tô guardando ele bem. Você vai fazer esses talinhos. Pouquinho da cor berinjela. Um truque. Vamos. Pouquinho da cor berinjela. Pouquinho da cor berinjela. Com berinjela, certo? Esses talinhos. Olha aí. Agora vamos para a abóbora, tá? Vou tentar adiantar aqui, gente. Mas eu não posso também adiantar muito. Porque eu quero que vocês entendam, né? Que vocês realmente aprendam, tá bom? Vamos lá. Espero que você esteja aí conseguindo captar, tá certo? Se tiver alguma dúvida, comenta aí que a gente vai ajudar. A abóbora, ó. Tá vendo que a abóbora é um espaço maior? Então eu preciso de quê? De um pincel maior, né? Então, gente, é o que eu digo. Pincel é muito relativo. Você tem de ver o quê? A sua necessidade. Eu vou pintar ele de amarelo gema, mas você pode ir com o amarelo ouro, tá? Porque o meu amarelo ouro tá pouco. Eu vou com o amarelo gema. E você vai preencher ela toda. Não pode deixar você que tá aí iniciando. ou que vendo esse vídeo, em nome de Jesus, você vai iniciar a pintura. Então você não pode deixar espaço branco no tecido, ó. Tá bom? Graças a Deus. Muita gente tá iniciando aí a pintura. Eu fico muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Olha aí. E agora, gente? O que é que você vai... Gente, pintura. A pintura, ela... Com o tempo, você vai perceber que a pintura, ela se baseia em quê? No tom sobre tom, na sombra e na luz, certo? Sombra e luz. Isso. A luz vai dar o quê? Volume. A sombra deixa profundo. Então aqui, onde a gente vai colocar a sombra? Embaixo desses traços, ó. Embaixo aqui desses traços, dessas linhas, vai ser a sombra. Você pode vir com o caramelo, tá? Você vem com... Olha como é fácil essa abóbora. Eu vou simplificar aqui para vocês. Vem aqui com o caramelo, ó. Dá aquela... Como é sombra, gente, ela não pode ficar parada assim, ó. Muita gente contorna. Às vezes, porque não tem experiência, eu contorno aqui, ó. Aliás, aqui é o contorno. Mas a sombra não pode deixar ela assim, ó. Aí não é uma sombra. Aí está ficando um contorno. A sombra você tem de o quê, ó? Dá aquela... Mesclada. Tá certo? Em volta desses traços. Aqui embaixo dela, recebe o quê? Uma sombra. Então, você vem aqui com um pouquinho, ó. Do caramelo. E aqui também, ó. Um pouquinho. Projeta uma sombra. Tudo que está por trás, recebe sombra. E você vai olhar com o seu caramelo nas outras listrinhas, ó. Passa. Passo aqui. Passei aqui. E só limpa o pincel. E você volta lá a organizar. Pronto. Nessas outras demais áreas, o que é que você vai ter de fazer? Não é isso? Vamos ter de colocar o volume aqui. Ó. Vou vir com o amarelo bebê. Colocar aqui um volume. Que eu esqueci de colocar no início. Vamos colocar ele agora. Ó. E já vou passando no contorno. Com o bebê ou com o canário, tá? Nesses contornos aqui. Ó. Aqui. Fazendo oposição à sombra. Tá bom? Ó. Só vou passando. Organizando eles. E tiro os excessos. Ó. Organiza e você tira. Aqui eu vou passar ele circulando. Pra dar volume nessa fatia do meio. Vou pegar um pouco do branco. Pra ajudar esse volume, gente. Todo elemento vai ter de ter esse volume. Colocar aqui o branco. Isso aqui era pra eu ter feito antes mesmo. Né? De colocar o amarelo. Como eu não fiz. E eu não vou editar o vídeo. Ó. Ó o volume que ele vai dando. Tá certo? Então, se você esqueceu de colocar isso aqui antes. Igual eu fiz aqui. Você pode colocar. Agora, tá? Ó. Colocar mais um pouquinho de branco. Pra dar o volume. Da abóbora. E eu vou voltar com o próprio amarelo. Com o mesmo amarelo gema. Ó. Pra dar uma organizada. Esse volume. Olha lá. O volume que deu. Então, você teria de ter colocado ele antes. Tá certo? Antes de você iniciar. Você colocaria um pouquinho de amarelo. De amarelo bebê. Ó. E fazia círculos. Assim, ó. Vem circulando. Olha lá. Vai ficando o volume em cima dessa parte mais gorda da sua abóbora. Ó. Amarelo bebê. E venho circulando. Ó. Vai deixando um volume. Né? Que essa parte dela aqui é gordinha. Então, a gente tem de deixar isso, ó. Vou fazer aqui um pouquinho com o amarelo. Ó. E já passa aqui no contorno. Ó. Então, esse volume é obrigatório. E você vai também com o amarelo bebê ou o amarelo canário. Tá? Você pode ir com o canário. Vai ficar bem melhor. Porque o meu canário acabou. Você vem, ó. No seu contorno. Apagando, tá? Pra ficar fraquinho. É só uma luz. Esse vídeo, muita gente pediu, né? Fizeram até... O pessoal fizeram lá uma lista de quem queria que eu pintasse. Então, eu resolvi pintar. Ó. E todas elas, você dá um leve contorno na parte de fora. E tira o excesso. Pronto. Tá feito. Aliás, faltou essa aqui, né? Essa parte, ó. Tira esse excesso. Como você aí vai fazer com mais tempo, né? Aqui é vídeo gravado. Não dá tempo pra gente dar aquele acabamento bem legal. Mas você aí dá um acabamento bem legal, tá? Pronto. 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 Ó, você não deixa muito marcado, tá certo? E olha aqui o volume, que legal, né? Isso depois a gente dá um brilho seco. Pronto, a abóbora já tá pronta. Essa parte aqui, gente, eu vou ensinar também a fazer de uma forma bem simples. Pega um pouquinho do marfim, ó, passa aqui, passa um pouquinho aqui, ó. Olha isso, ó, e um pouquinho aqui. Pega um pincel menor, pra descomplicar essa parte. Pega o verde oliva, ó, verde oliva, e você vem aqui, ó, fazer o seu contorno, pegue menos tinta, tá? Pouquinha tinta. Vem fazer esses babadinhos normal, ó, puxa o excesso para dentro. Só puxei. Venho aqui, a mesma coisa, ó, passo a tinta, passo aqui o contorninho, ó, e puxo fazendo essa meia volta, ó, meia volta. Vou puxar meia volta do outro lado. Contorno, meia volta. E pego aqui, ó, dou um toque aqui em cima. Olha aí como é fácil, né? Volto lá com a cor marfim que eu passei, e dou aqui, ó, um acabamento leve, e volto no meu retoque, tá? Onde eu, ó, onde eu tinha passado, eu volto dando um acabamento, ó. Onde eu tinha passado ele, a gente volta dando, ó, uma acentuada. Olha aí. Se você quiser fazer também aquela voltinha, né, que às vezes a abóbora cria aqui no talo, você vem, ó. E vamos para essa. Essa também é outra abobrazinha fácil. Estamos já finalizando o risco, tá vendo? Que benção de Deus. Vamos pegar o erva doce, mas eu não estou com erva doce. E aí, Jairo? Vamos com o marfim, tá? Porque eu não estou realmente com erva doce. Vou pegar o marfim. O erva doce, ele é bom para essas abóboras verdes, para essas coisas de tons verdes. Por quê? Porque ele é um derivado do verde, ele parece com o verde. Ó, pega um pincel grande. Para preencher. Por que um pincel grande, Jairo, para preencher? Porque se eu for com um pequeno, né, eu vou ter muita dificuldade, ou vou levar muito tempo. Então, você pega um pincel pequeno, tá bom? E vamos aqui, ó. Tá vendo? Com a ajuda de Deus, tudo vai dando certo. Então, você vai pegar o pistachio. E a sua igreja arrematará. E o seu pincel. 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 Ó. Você vai pegar o pistachio. Você vai pegar o pistachio. Vai dar o quê? Um toque nela. Eu estou com pouco pistachio, mas vai dar. Ó. Pega o pistachio. Vou seguindo o volume dela, tá? Como é o volume? Ó. O formato dela. Com o pistachio. Tá vendo? Pra ela deixar ela um pouco verde, né? Já ir dando uma aparência de verde. Vou até com esse pincel mesmo grande, ó. Venho aqui seguindo sempre, gente. O formato da minha fruta. Ó. Só quero dizer fruta. Ó. Volto aqui. Tá vendo? Seguindo o formato. Olha aí. Já vai dando uma vida, né? E venho aqui, ó. Seguindo sempre o formato do meu elemento. Porque ele não vira esse formato sozinho. Você preenchendo. Ele vai perder a volumetria. Ó. Então, você tem sempre de seguir o formato do seu risco. Pronto. Ela já ficou um pouquinho verde. Agora, vamos já dar acabamento nela. Eu vou precisar de um verde mais forte que o pistache. Qual? Verde. Oliva. Pego aqui o oliva. Ó. Pego o oliva. E venho seguindo as minhas riscas. Ó. Não preciso deixar tanto relevo. E tiro esses excessos. Coloco os riscos sempre seguindo o formato da minha, do meu elemento. Venho aqui, ó. Seguindo ao outro lado. Seguindo. Tintinha na ponta do pincel mesmo, ó. Você vem, ó. Fazer esse contorno e tirar o excesso. Tinta na ponta do pincel. Não precisa com tinta de um lado, ó. Você vem, ó. Passando no seu contorno. E vou atirar aqui, seguindo essa fatia. Ó. Sempre puxo seguindo o risco. Ó. Aqui, pra onde tá o risco, ó. Tira sempre esse relevo. Não tem necessidade dele. Ó. Olha que lindo. Já vai ficando. Você vai pegar agora o pincel. Tinta na pontinha do pincel. Aí vai fazer aqui, ó. Tá? Marcar essa parte. Tá? Agora, você vai utilizar um pouco de tinta na ponta do pincel. E você vai puxar esses cortes, ó. Ó. Alguns cortes. Pouquíssima tinta na ponta do pincel. E você vem marcando ela, ó. Seguindo também, ó. O formato dela. Olha aí. Tirar aqui, apagar um pouquinho. Se ele ficar muito forte, você dá aquela apagada. E aqui, você faz a mesma técnica do outro. Tá bom? Você pega o marfim. Passa aqui um pouquinho. Vem com o oliva. Puxa pra um lado. Vem do outro lado. Puxa voltando do outro lado. A técnica que descomplica muito a sua vida, ó. Faz aqui a pontinha. Pega o marfim mais uma vez. E dá uma organizada aqui, ó. Chega aqui. Dá um toque. Olha aí. A nossa pintura está pronta. Tá bom? Espero que vocês... Aliás, vamos dar o brilho seco agora, tá? Deixa seu like aí, tá, gente? Por favor. Se você gostou, deixa o curtir aí, aquele dedinho, porque nos ajuda bastante aquele curtir que o YouTube divulga o nosso trabalho. Então, se você gostou, deixa aí. Gente, o brilho seco. Você que ainda não ouviu falar, o que é o brilho seco? É aquele efeito brilhoso quando a pintura está seca que a gente coloca com o branco. Ó, aqui já secou. Aqui secou. O que é que eu vou fazer? É um brilho natural, gente. É o brilho seco, ó. Pego a mão. Coloco um pouco do branco, ó. Tiro bem. Deixa o pincel. Vou limpar ele e vou tirar quase toda a tinta dele, ó. E venho aqui, ó. Na parte que eu vejo que bate uma luz, ó. Essas partes mais gordinhas, ó. E eu venho levemente, ó. Depois da pintura seca e deixo esse brilho seco. Ó. Deixar aqui, ó. E volto lá, ó. Deixo uma pontinha do branco. Vamos colocar aqui um pouquinho. Olha aí, ó. Ele dá esse brilho sem alterar a pintura, né, ó. Porque a tinta já está seco. Ainda secaria mais, tá? Ó. Dá pra ver que ainda não está muito seco. Então, é isso aí, tá? Que Deus lhe abençoe. Espero que você tenha gostado. O risco vai ficar na minha página, pintando com alegria. Pintando com alegria no Facebook. Tá bom? Deus abençoe. E até a nossa próxima aula. E aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.